Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Anki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de assunturas aqui no canal do Waka, mas que porém você pode ter vocês comigo? E neste momento nós estamos em guerra contra a Tunísia e Portugal, nos episódios anteriores nós conseguimos acabar uma belíssima guerra contra a Inglaterra, né? Pegamos ela num momento muito interessante e agora nós reduzimos muito a capacidade militar, principalmente falando da Inglaterra. Quem saiu ganhando nessa brincadeira foi a Dinamarca, né? Eu pretendia me aliar à Dinamarca, mas eu acho que vai acabar não acontecendo, porque a Dinamarca tem vários cores da Escócia e eu vou precisar desses cores, inclusive... Será que eu consigo ameaçar eles de guerra? Por aqueles cores... Talvez eu consiga, não sei. Vamos ver, se eu conseguir ameaçar eles de guerra, melhor. Não quero travar uma guerra enorme contra a Dinamarca só por causa de duas províncias, Mas definitivamente eu quero aquelas províncias para o meu vassal, tudo bem, galera? Então vamos lá. Neste momento eu estou colocando meus exércitos aqui. One guys, ok, thank you. Ok, vamos embarcar todo mundo. E esses caras eu quero vir pra cá. Vamos pegar esses soldados aqui, esses exércitos. Você tem tech 12, você tem algum tipo de ideia militar, ideias ofensivas não completas, basicamente nada, né? Tem fente de combat ability 5% e mercenário de disciplinas, mas eu não creio que isso aqui sejam mercenários. Não creio que aquilo ali seja um mercenário. Ele correndo e gritando. Não deu, né? Não deu pra correr gritando. Tiraram um 8 aqui, eu rolei um 11, provavelmente vai ser stack wipe por causa desse 11. A diferença de moral está enorme. Está muito grande a diferença de moral, tem um pouco mais de disciplina, então... Isso aqui provavelmente não é stack wipe. Não foi stack wipe, sorte. Rolei alguns zeros depois. Isso meio que ajudou ele. Ok, deixa eu recuar esses soldados de novo. Não preciso desses caras exatamente aqui. Vocês iam pra cá. Deixa eu... Quero colocar só exércitos comuns ali. Não sei se vocês saíram daqui. Vocês iam pra cá. E agora... Os mercenários. Talvez eu pudesse... Trazer pra cá. Até pra me ajudar um pouco mais em guerras aqui embaixo. Quanto tempo pra chegar aqui? Dia 26 de maio. Tranquilo. Eu meio que não quero ficar usando soldados comuns aqui. Eu só tenho canhões, beleza. Aqui são mercenários. Ok. Eu vou levar isso aqui. Não vou levar isso aqui pra casa porque me ajuda muito. Dá pontos de descritivo. Ah, Portugal tá fazendo zoeira, né? Ok. Ó, Ferreira, por favor, termine essa siege aí pra que eu faça. Tratar de paz com Portugal. Isso aqui vai cair agora, provavelmente. Não caiu. Uau. Inesperado. Pensei que ia cair e nós iríamos pegar esse cara aqui. Agora esse cara aqui tá meio travado, né? Não tem muito pra onde se movimentar. Vale se você lembra se estão fazendo siege ali embaixo. Isso aqui tá tranquilo. Galera, eu tenho algumas movimentações diplomáticas pra fazer, tá? Eu vou esperar essa guerra acabar. Hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu não me importo com Portugal. Foi lá em cima, né? É... É... Isso aqui é ruim. Tá, isso aqui caiu. Isso aqui é ruim. Isso aqui é bem ruim. Acho que eu vou cuidar com esses caras aqui mesmo. Ok. Vou cuidar com aqueles caras ali mesmo. Isso aqui caiu. Ok. Você vem pra cá. Imagino eu que vocês estão se movimentando mais lentamente. Deixa eu dar a taxa na Free Company. Vem pra cá. Você vem pra cá. Vem pra cá. Deixa eu ver quanto tempo esse cara... Hum. Quero ver o que ele vai fazer depois que ele vier pra cá. Desse lado. Pra onde ele vai correr? Ele tá atacando Clemson. Pronto. Você chega ali no dia 13 e 12. Chega no dia 15. Então você espera um pouquinho. Um. Dois. 15, 15. 15, 15. Ok. Let's go. Acho que eu ataquei agora pra de fato ser um Stack Wipe. Ataque feroz aqui. Brutal. Essa sija que aconteça. Fiz caquinha, né? Dá de tete, então você sobe Quero meus canhões aqui Thank you very much E você Ande com essa Companhia mercenária Beleza Enquanto isso aqui em cima Deixa eu dar um jeito nisso aqui Eu acho que eu não tenho mais conversões Para fazer mesmo olhando Para meus subjetos Com meus subjetos eu tenho conversões, sim Vamos converter coisas Espera aí, o Paferreira se converteu? Não Quem se converteu? Sinceramente não sei What? Escocia talvez? Clemson? Não sei Deixa eu colocar esses soldados aqui Está vindo para cá, né? É um bom lugar para a gente brigar Aqui também é Então tanto faz Eu não gosto muito de torrar manpower com Com rebeldes, mas Eles o ariris Galera, é o seguinte, tá? Eu preciso investir esses pontos aqui Eu quero continuar controlado da colha Bem importante Continuar sendo o controlador da colha Hum, tem um forte aqui É verdade Vamos começar a sigling Infelizmente esse cara já foi integrado Deixa eu até olhar uma coisa Sem o anexo Acho que você não tem 50 pontos comigo Se eu não estiver em guerra com você Então Eu vou mandar esse role-marriage com você Acho que vai ser importante E eu vou também Melhorar a relação Não, a relação eu vou melhorar aqui Com a França Porque Isso é importante para a gente Ok Ah, Portugal Calma, mano Eu Você já se entrega Por favor Ainda não Porque o Pá Ferreira Pá Ferreira Ué What? Why? Basicamente Portugal fazendo zoeira Basicamente Portugal fazendo zoeira Fábio Siqueira Está chegando Aqui agora O Bruno Carvalho Também Isso aqui vai demorar um pouquinho Isso aqui vai demorar um pouquinho E com a Tunísia Eu já tenho o meu tratado Aqui também Que eu vou fazer A parte depois Mas Eu sinceramente Acho Que eu vou ter que fazer Seja nesse lugar Salvo engano Ele não me deixou passar aqui Se bem que Estou bloqueando aqui De alguma forma What? Ah Esses barcos não são meus Ok Por um segundo Confesso que eu fiquei Preocupado Caramba Dá pra me deixar passar Por favor Cara What the fuck Por que que eu não consigo clicar Pronto Estou sofrendo atrito Aqui A toa O lugar está sendo bloqueado Esses navios aqui Não me importam Muito E falando em navios Não me importar muito Vocês Bloqueiem Essa região Esses galeões De combate Eu vou Fazer isso E vocês E vocês Iam pra casa O esforço que caindo Provavelmente Ele vai resolver Se entregar Meus cores Terminaram Isso é bom Eu ainda não Terminei de explorar o mundo Então vamos continuar explorando E por enquanto é isso Portugal E aí Como é que vai Acho que eu não preciso De estudo De grana Na verdade Eu não preciso De grana De Portugal Essa é a verdade Quantos 255 Ah Estou ajudando Ele a converter Para animista Que coisa Tá bom Portugal Tamo junto Eventualmente Vou ter que ajudar Esse cara Com esse exército Será que eu consigo Construir uma free company Acho que não vale a pena Acho que o meu Arm personal Não Tá em 5k Peraí Deixa eu ver Se tem alguma free company Que eu possa construir Nesse lugar Justamente Para dar jeito Nisso aqui Talvez a resposta Seja não Essa eu posso Poderia em teoria E as outras Estão contratadas Ok Então deixa pra lá Se virem Você resolveu O Sintegagai Eu sei que não deve Estar fácil O Sintegagai Se fazer o Sintegagai Mercenário 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 Eu vou segurar Eu vou segurar Eu vou segurar Eu preciso dos pontos militares Então não vou rolar Não É que eu acho Que tá bem barato Pra mim Certo? Não Não tá tão barato Beleza Esses caras Esses caras Quantos canhões Eu tenho Tenho Dez Canhões Aqui Ok Vocês Venham Pra cá Vocês Venham Pra cá E vocês Venham Pra cá Por favor Bom galera Vamos lá Vamos terminar Essa guerra Aqui Como é que tá Aqui do outro lado Portugal Fazendo Português A gente Tentando Finalizar A guerra Com ele Ele Não Estão Na Fim Falando Não Nosso O esporte Tá alto Não Vou fazer Essa guerra Não Tá bom Né Os caras Considera Que o Ascore Dele Tá alto Quem sou Eu Cadê o Paferreira Paferreira Que você tá Fazendo Cara Paferreira Tá aqui Embaixo Paferreira Você deve WTF Paferreira Deveria Tá fazendo Siege Lá em cima E não Aqui embaixo Cara A quantidade De exército Não gosta Que ainda Uau Portugal É o seguinte Chega Um pouquinho Menos Agora Em 300 Coisas Aceita Tá bom Tanto faz Você tá ganhando War Espera Não Tem alguma coisa Errada Portugal tá ganhando War Score De alguma forma Por causa de Blockade Ou alguma coisa Desse tipo Vamos dar uma olhada Não é possível Não dá pra ver Yes Tá bom Whatever Eu não quero Estender isso aqui Portugal Thank you Very much Passar bem Thank you Ok Eu preciso fazer Core Estes lugares aqui Right away Isso aqui São Regimentos comuns Vocês vão pra cá E Agora Também eu quero Eu preciso Fazer Esse tratado Aqui 415 Ducatos Vou gastar 72 pontos Diplomáticos Estou pegando Alguns Alguns Problems Pra mim Isso aqui não Me dá Over extension Tá vendo Então maravilhoso Não sofro com Over extension Daquilo ali Isso aqui Eu vou sofrer um pouquinho Sofrer um pouquinho De over extension Mas tudo bem Até porque Grande parte Desse território Aqui Eu não vou pegar Pra mim Diretamente Eu posso colocar Como inimigo Timurides Faz sentido Timurides Vocês são meus inimigos Agora Fala sério né Grande parte Desse território Eu posso continuar Convertendo coisas Então vamos fazer isso Grande parte Desse território Aqui galera Eu vou entregar Pra Tlemcen E Tlemcen Basicamente Está praticamente pronto Pra ser integrado Então Biscara Vai pra você Gafza Vai pra você Tata Queen Eu posso fazer Core nessas coisas Tenho pontos Acho que vou fazer Core Não preciso de Tlemcen Pra pegar aquilo ali não E isso De alguma forma Vai fazer com que Tlemcen Seja mais barato Pra anexar Deixa eu olhar 200 200 Ok Eu preciso de Dois Caras Nós vamos começar A anexação Desse cara Edit Em concorrente 670 Isso aqui vai demorar Infinito Eu vou ficar Completamente Sem pontos Diplomáticos Mas não pretendo Pegar Ideias diplomáticas Agora Então está tranquilo Você Vou começar a anexar Você Vou começar a anexar Vai demorar Para sempre Para sempre Enquanto É o que nós Temos Para hoje Adoraria O cara De reputação Diplomática Mas ele não Está afim De aparecer Perfeito Ok E agora Galera Nós vamos Declarar A nossa Última guerra Aqui De reconquista Para o território De Tlenison Contra Marrocos Depois disso Eu vou chamar Uma cruzada Contra Os mamelucos E nós vamos Para sempre Dos mamelucos Ok Galera Vamos lá Bom Eu comecei a anexação De Tlenison E da Galícia Basicamente Para liberar Slots Diplomáticos E Eu vou precisar Dessa Aliança Aqui com a Common Wealth Extremamente importante Essa aliança Para mim Na verdade Nem para mim Mas alguém Precisa proteger A Common Wealth Coitada O negócio Está arrebentado Ali Provavelmente Eles estão Na maior Dívida Do universo Provavelmente Eles estão Na maior Dívida Do universo A Common Wealth Já está com 476 De desenvolvimento Apenas Contra 500 De Muscovy E 1200 Dos otomanos Então De fato Essa aliança Aqui é Extremamente Importante Muito mais Por conta Desse Detalhe Deixa eu fazer Esse Royal Marriage Aqui também E depois Nós vamos começar A fazer Support Air Colocar um Dos nossos Herdeiros Aqui Como controlador Deles Liber Desire Não Eu quero What? Não Não Para de zoeira Tá Eu acho Que pode ser Do Fabio Se queira Aumentar Mais Contra Colada A dele Do que A do Bruno Exatamente Sei lá Tanto faz Então Galera Provilheios Aqui já foi Beleza Ok Eu vou Começar A fazer Support Air Aqui Para tentar Para tentar Para tentar Herdar A comum Elf Seria maravilhoso Conseguir herdar A comum Elf Tá Então Essa É a minha Estrategia O que Que rolou? What? Ah Meu regimento Que tava aqui Explorando Isso deu mal Explorou Pro lado Errado Ok Esses navios Aqui Eles podem E Não fazer Privateer Privateer Não Mas Proteger Comércio No canal Inglês Acho que É uma Boa Ideia Ali você tem Bastante Exército E Provavelmente Lampson Agora Nós estamos Prontos Para declarar Essa guerra Contra O Marrocos Vai ser Uma guerra Rápida Também E depois Disso Eu vou Chamar A cruzada Contra Os Mamilucos E depois Uma cruzada Contra Os Otodurps Ah Não Não quero Isso aqui Perfeito Provavelmente Nós somos O que tem Mais Chances Não Uau Todo mundo Já investiu 30 Todo mundo Já investiu 60 Os Estados Papais Estão Fazendo Muitos Pontos Papais Melhor A relação Com você E Vamos Fazer Support Air Com você Ok Eu Preciso De um Cara Pode ser Deixa Chamar Você De volta Guerra Contra Você Vai Demorar Guerra Contra Você Já Está Ok Build Spine Network Em você É importante Que Spine Network Esteja O mais Alto Possível Quer dizer Na verdade Eu preciso Declarar Guerra Contra Marrocos Ok O que O preço Das Vão Diminuir Não França O que Você Está Fazendo New World Diamonds Não França Tudo Bem Isso É Para França Espero Que Seja Para França Filha Da Mai Virou Defender Defeito Legal Bom 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 Muito Interessante Eles terem virado Defender Of Defeito Eu deveria ter virado Defender Of Defeito Para ser Sincero Porque Isso me Daria Papai Influence Não Dá Papai Influence Enfim Tem problema Esses caras Aqui Vocês podem voltar Para cá Vocês podem voltar Para Toledo Para Toledo Cara Por que Que tem uma Cavalaria Aqui What the fuck Não quero Cavalaria Aqui Para baixo E eu Vou declarar Guerra Nesses caras Somente Com os mercenários E com Os Vassalos Obviamente Então vamos declarar Essa guerra Aqui Deixa eu ver Como é que está O forte Full maintenance Com certeza Bom galera Na verdade Eu vou declarar Essa guerra No próximo episódio Tá Declarar Essa guerra No próximo episódio E eu vou me preparar Aqui para uma grande Guerra contra os meus Luxos Os meus Luxos Tem muito exército Então isso pode dar Um certo trabalho Seria maravilhoso Eu esperar aqui O próximo nível Tecnológico Que já está chegando Para mim Tá bom Uma coisa que está Longe de acontecer Ainda é abraçar A nova instituição Os otomanos Provavelmente Vão abraçar A instituição Primeiro O que é uma porcaria Mas Tudo bem Até porque Eu não pretendo Entravar um combate Direto com os otomanos Neste momento Eles tem França E Common Elf Como inimigos Se possível Eu vou acabar Colocando os otomanos Assim que eles aparecerem Para mim Como inimigos também Tá certo? Vou encerrar Mas compartilhe vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau